É, eu já liguei pra tudo. Se um fio da minha cabeça cair, vai derramar miolo pra todo lado aí. Aqui vocês mexeram com o cara errado. Agora, eu não esperava isso do senhor. Não esperava o senhor, porque eu tinha o senhor como meu irmão. Eu tinha o senhor como meu irmão. O vídeo de hoje está pesado e eu gostaria que você se atentasse ao que está sendo dito e a gravidade de como andam as coisas dentro do contexto da AD Belém. Nós recebemos aqui um áudio da conversa entre o pastor V.D. com o tesoureiro. O tesoureiro, aquele solteirão que a gente já comentou em alguns outros vídeos, do setor 31, setor Matarazzo, aonde deixa claro que foi pago. Propina, pasme vocês, propina para que o templo novo da AD Belém viesse ser erguido. E a causa desse áudio pesado, com ameaças, ser espalhado, é justamente pelo fato de que foi deixado um bilhete, ameaçando o pastor V.D., deixando claro que iriam tirar a vida dele. Você consegue entender a gravidade disso dentro de um contexto evangélico da maior instituição pentecostal, que é considerada um exemplo, aonde todo o pentecostalismo brasileiro começou. E hoje está, infelizmente, mergulhada num lamassal de tramóias, egos inflados, orgulho, poder, trambicagens que deixaria o Congresso Nacional com vergonha. Tudo envolvido pela ganância e o desejo de poder. Deixando bem claro que o estupim disso tudo aqui é a dupla infalível que está nos bastidores, arquitetando seus planos, chamado Seu Afalido, juntamente com o vice-presidente, que querem, por toda a lei, dominar o império, dominar o contexto pentecostal, para se manter na mamata. Afinal, tem uma CPAD, uma editora, tem uma convenção nacional, tem uma convenção estadual e a igreja-mãe do pentecostalismo, chamada de Belém, São Paulo. Vamos ouvir o áudio, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, que é importante. Se não é inscrito, verifica sua inscrição, porque dá trabalho, meus amigos. Isso aqui é assunto sério. E a forma que você pode nos ajudar é se inscrevendo e ajudando a divulgar, pegando o link aí e mandando para quem você conhece, principalmente desse meio. Agradeço de coração a cada um de vocês que estão fazendo isso. Bora para o vídeo de hoje. Olha o áudio que recebemos, conversa entre o pastor V.D, com o tesoureiro, o pastor Solteirão, JR, do Setor 31. Aí ele cita ali, né, que tem a Marta Costa, que é a deputada, irmã do Jeroboão, e o Samuel Freire, que é irmão do Jeroboão, também que ele cita no áudio. Bem, Samuel tá certo. Samuel tá certo. Não vai no Belém, não vai com o chapéu na mão pedindo esmola para esses caras. Samuel tá certo. Marta Costa tá certa. Fala, eles não vão pagar, eles não têm dó de ninguém, não reconhecem quem tem história, não reconhecem nada. Só pensam neles. Marta Costa tá certa. Então, obedecendo a esse segmento, eu vou seguir outro caminho, que eu não queria. Eu não queria, mas vou seguir. Mas, pra mim, seguir esse caminho, eu vou seguir usando meu rosto. Não preciso mandar e-mail pra ninguém, não preciso nada. Vou usar meu rosto. E como a irmã Wanda falou, coisas do Belém acontecem que não fica pedra sob pedra que eu seja derrubado. Por exemplo, eu ter pago a propina pra esse prédio daí. Quem foi pagar fui eu. Esse prédio não pode existir. Eu fui pagar a propina. Tá certo? Ele está admitindo que foi erguido o prédio com propina. Pago propina. Que história é essa, senhores pastores da de Belém? Alguém precisa dar satisfação, explicação a respeito dessas acusações. Como pode o povo congregar dentro de um prédio onde foi erguido, no meu ponto de vista, indignamente, até que prove ao contrário, digam que essa fala aqui é mentirosa. Eu acredito que um cara não ia dar a sua voz, a sua cara tapa, justamente para fazer algum certo barulho somente. Quando Salomão veio aqui falar que comia sua mulher, que fazia sexo com sua mulher, a força, ele falou aqui, e eu tenho testemunha, porque a pessoa que estava cuidando de mim na minha casa, ouviu ele falar. Só para vocês saberem, esse Salomão Duarte foi pastor do setor 20, Arujá. Fizeram uma covardia com ele. Ele trabalhava na administração da de Belém, na parte financeira, no financeiro, e sabe com certeza muita coisa. Que inclusive fizeram um acordo com ele. E o acordo foi, nada mais, nada menos, pagar a mansão dele, lá no tal de Arajazinho, num condomínio mais alto padrão do Alto Tietê, meus amigos. É mole a situação? Seguindo. A cara dele, e depois que você ligou para ele, dando uma prensa nele, ele ligou para mim, e eu pus ele no lugar dele. Eu estou pedindo o mínimo, vocês não podem fazer o mínimo? Tudo bem. Também tem a questão do advogado que quis me processar por estelionato, por causa da minha caminhonete, por causa daquele plano de saúde, que você mandou aquele vagabundo do filho do, lá do Reginaldo, lá que está em São Bernardo, fazer para mim. E eu fiquei com aquela merda, lá, e está lá aquela conta, lá, e bloquearam o meu carro, que eu vendi o carro, recebi metade e não posso receber o resto. Não tenho plano de saúde. E também tem a reunião que foi feita com o pastor José Ayrton Jr. e o pastor Joélio, que prometeram que não iam mexer na minha espótula. Minha espótula recebia nove mil e pouco, oito mil e oitenta, tirando o dízimo, e eu estava brigando com ele já há uns cinco anos para ser doze mil. Tudo bem, puseram para essa miséria de seis mil e cem. Essa miséria, porque não pagam as minhas contas. A compra do meu apartamento, eu comprei a mando do pastor José Ayrton, porque o dinheiro que eles me dariam de aluguel, pagaria a pressão do apartamento. Não pagam. Meu condomínio, não pagam. Combustível para mim, para o culto. Eu tenho que ir para o culto. Não tenho, porque vocês não pagam. Então, eu não queria fazer o que eu vou fazer, por causa da novela do Cordeiro. Já rompi com o Jessé, não quero nem nunca mais olhar na cara do Jessé, porque já beirou a meninice e a molecagem. Então, meu irmão, hoje não. Hoje não porque eu vou fazer as coisas aqui, montar as coisas, mas a partir do domingo, vocês vão ver o inferno. Vocês não conhecem o inferno. Vocês não conhecem o inferno. Eu fui o primeiro cara a segurar teu filho no colo, rapaz. E você faz isso comigo? Canalice, coisa de canalha. Coisa de safado, de vagabundo. E aí você vem dizer que todo alvoroço que está na mídia, principalmente nas redes sociais hoje, fui eu que provoquei? A verdade é, meus amigos, que a casa está caindo, não é de hoje dentro da Debelê. E nós só estamos informando vocês como é que anda a situação por lá. Esse pastor aqui do áudio ganhou a conta por um momento de esquecimento da parte do seu Jeroboão, o vice-presidente, que deu a conta juntamente com o seu alfalido e esqueceram do detalhe que esse cara aqui prestou trabalhos, favoreceu a Debelê com favores ilícito e tem tudo guardado, o próprio. E o seu alfalido, embriagado com a visão do poder da administração, de tudo, esqueceu até que o cara era amigo íntimo da família, meus amigos. Se vocês têm noção do que é isso, agora o próximo áudio é sobre o recado do bilhete que deixaram ameaçando ele. E quem deixou foi alguém da administração. Deixaram um bilhete em cima da mesa dele e olha o que ele fala, o recado que ele dá para quem deixou o bilhete lá. E quanto ao bilhete que deixaram lá no meu salão, dizendo que era bom ficar quietinho para eu ficar vivo, ah, meu irmão, já liguei para o pessoal do Lausanne Paulista, da Cachoeirinha, Vila Espanhola, já liguei para o pessoal lá da cidade de Tiradentes, São Miguel, já liguei para tudo. Se um fio da minha cabeça cair, vai derramar miolo para todo lado aí. Vocês entenderam, meus amigos? A verdade é que estão em guerra. Mas é uma guerra santa, né? São pastores, homens de Deus, um ameaçando o outro. Pastores da Debelém sendo ameaçado através de um bilhete e o outro deu a resposta e com razão no caso aqui. Mas isso é muito comprometedor para quem se diz ser líderes da maior instituição pentecostal do Brasil, meus amigos. Aqui vocês mexeram com o cara errado. Agora, eu não esperava isso do senhor. Não esperava esse senhor porque eu tinha o senhor como meu irmão. Eu tinha o senhor como meu irmão. Deu para entender? Esse do áudio foi o que pagou a propina, que é o pastor V.D, que pagou a propina para o Templo Novo ser erguido. É ele próprio afirmando isso. Fazia o trabalho ilícito para o ministério, porém, veja bem, porém, virou como bode expiatório. Isso tudo, né, acarretando os problemas que ele já vinha tendo no decorrer da caminhada e com a chegada do CEO falido no poder juntamente com o vice-presidente e desencadeou aí essa barbaridade. Ele tem problema com álcool. Tiraram o setor do cara, porém, o pastor Deusdete, que foi pastor no setor 22, Itacoaque Setuba, ex-motorista da família, aquele quando o pastor JW sofreu um atentado e ele tomou um tiro. Quem lembra desse episódio? Comenta aí embaixo, faz, que vai ajudar com certeza muitas pessoas a recordar disso. Inclusive, foi levantado do púlpito por obreiros porque estava bêbado no púlpito, mas hoje continua setorial no Parque Santa Madalena, setor 24. Esse é conhecido como o pastor das saunas. Ele e o Jeroboão iam juntos. Coisa linda, né? Dois pentecostal aí. Passou, Espírito Valente. Vestido com a roupa de Adão e Eva tomando banho de sauna juntos. Que maravilha, né, cara? Deve ser uma visão celestial. É coisa horrível, meus amigos. Pra não dizer outra coisa, né? Após a entrada do senhor falido na administração do Belém, o vice-presidente se esqueceu de todo o trabalho, favores ilícitos que o pastor V.D fez para ele e sua família. Eu não vou comentar nada além do que eu já falei aqui e outros vídeos que eu já comentei, mas eu quero que você analise aonde Deus se faz presente em toda essa maracutaia. Se essa turma são homens de Deus, vice-presidente da Debelém, se é o falido e companhia. Os dois lutando para manter-se no poder, esperando o momento em que o pai venha tombar nessa terra enquanto o pai não tomba, não parte desse plano para o outro e estão arquitetando seu plano maléfico para continuar estarem no poder da Debelém. Não importa quem esteja pelo caminho, inclusive os próprios amigos, mas eles esqueceram que mexeram com pessoas aqui que comprometem as estruturas do Império Pentecostal Assembleiano. Se uma igreja foi construída através de propina, nós gostaríamos de mais explicações a respeito desse assunto aí. Inclusive, que o pastor, vice-presidente da Debelém, venha dar uma entrevista principalmente para os jornais se não quiser participar do nosso canal aqui, mas tem tantos outros meios de comunicações aí que o senhor pode dar um esclarecimento sobre tudo que está sendo trazido à tona, até porque o nosso objetivo aqui não é atacar para denegrir conforme vocês falam que queremos denegrir a imagem e acabar não importa como tudo por like por visualizações. Aqui não. Aqui o objetivo é esclarecer ao povo a realidade que vocês ocultam da instituição que é uma instituição sem fins lucrativos e que vocês não dão satisfação para ninguém e vale tudo para se manter no poder inclusive ameaçar alguém de morte. Agora você que me segue aqui imagina o risco que eu estou correndo de estar dando a cara a tapa aqui trazendo à tona essa realidade para vocês. Se um amigo pastor deram a conta para ele ameaçaram de morte com um bilhete em cima da mesa vocês têm noção do que pode vir acontecer por quem cruzaram o caminho desses ditos homens de Deus que Deus tem a misericórdia dos irmãos da Debelém e que esse vídeo sirva para vocês abrir os olhos e entender que não é de hoje que isso tudo acontece. Para encerrar o vídeo eu quero trazer algo que eu recebi aqui também que diz assim o plano de saúde feito na empresa do CO o filho do pastor de São Bernardo do Campo pastor A era sócio do CO falido nas empresas e plano de saúde. Após o vídeo de denúncia ele tirou o rapaz que leva o nome que eu vou dar a primeira letra aqui F.H.S o braço direito do CO falido de sócio hoje o F.E somente o braço direito do CO falido a pergunta que fica no ar por que inclusive eu documento aqui isso está acontecendo sabe por que após a entrada do CO falido tudo com autorização e o aval do vice-presidente a verdade é que estão cegos para a realidade a qual estão vivendo e estão fazendo não conseguem enxergar nada além de um palmo diante do nariz e acham que por estar no poder todo esses anos a casa pode não vir a cair mas eu lamento a casa já está desabando e não sou eu o culpado não é de hoje o que eu estou fazendo aqui é mostrando a vocês a realidade dos bastidores que vive a AD Belém infelizmente